Boa noite. Boa noite. O presidente Lula vai passar amanhã por um novo procedimento na cabeça para evitar o risco de novos sangramentos. Os médicos afirmam que a intervenção estava prevista. E dizem que Lula está lúcido e conversando. Aumenta a presença de facções criminosas em cidades da Amazônia Legal. A Polícia Federal indicia mais três militares no inquérito que investiga o plano de golpe de Estado. Caminhoneiros enfrentam bloqueio de estradas no Paraná por causa da chuva. O Copom eleva os juros em um ponto percentual e prevê mais dois aumentos nas próximas reuniões. O Botafogo perde para o Pachuca do México e está fora do intercontinental de clubes. O escritor e diplomata Edgar Telles Ribeiro é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Tudo isso agora no Jornal Nacional. Bom, galera, tem um assunto importante. Você que gosta desse conteúdo do Jornal Nacional e quer que ele continue sendo postado aqui diariamente no canal, preciso da colaboração de cada um de vocês. A chave Pix do canal está na tela e qualquer valor vai ajudar muito aqui para que a gente continue trazendo esse conteúdo, pessoal. Digo isso porque tem um custo mensal e no momento não estou conseguindo arcar com eles. Então, se você quiser ajudar, basta colaborar com o canal. Boa programação a todos. Os médicos do presidente Lula anunciaram que ele vai passar amanhã de manhã por um novo procedimento na cabeça, complementar a cirurgia realizada ontem. A equipe médica informou que é um procedimento simples e de baixo risco para evitar novos sangramentos. Hoje, o primeiro boletim médico do Hospital Sírio-Libanês foi divulgado ao meio-dia. Os médicos afirmaram que o presidente Lula permanece internado, sob cuidados intensivos para o tratamento da hemorragia intracraniana, que evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências, que está lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem, e que permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina. Às quatro e meia da tarde, em um novo boletim, os médicos afirmaram que Lula passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares. O boletim informou ainda que, como parte da programação terapêutica, o presidente fará uma complementação de cirurgia com procedimento endovascular, uma embolização de artéria meningia média, amanhã pela manhã. O presidente Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de ontem, em São Paulo. Foi depois que ele sentiu dores na cabeça provocadas por um sangramento intracraniano, uma consequência de uma queda que Lula sofreu em outubro, quando bateu a cabeça no banheiro do Palácio da Alvorada. No procedimento de ontem, chamado de trepanação, os médicos retiraram o sangue que se acumulou dentro de uma cápsula de 3 centímetros entre o osso e uma das membranas que formam as meninges, a camada Duramater. Os cirurgiões fizeram duas pequenas perfurações e lavaram a área com soro. Depois, colocaram um dreno para remover o líquido acumulado na cápsula que pressionava o crânio e provocava dores, mas sem afetar o cérebro. Agora, nesta segunda etapa complementar, a equipe fará uma embolização. Nesse tipo de procedimento, um catéter, que é um pequeno tubo, é introduzido pela artéria femoral na perna e chega até a entrada da artéria da meninge, na cabeça. Então, a artéria da meninge vai ser obstruída por um material cirúrgico que é inserido por dentro do catéter. Ao fechar a artéria, o material cirúrgico impede a vascularização para a cápsula do hematoma. O objetivo é ajudar a evitar novos sangramentos no futuro. Às cinco e meia da tarde, o cardiologista Roberto Calil Filho médico pessoal de Lula, falou com a imprensa aqui no Hospital Sírio-Libanês. Calil disse que a evolução do presidente tem sido ótima e reforçou que ele está bem. Segundo o médico, esse tipo de procedimento já estava sendo discutido como complemento desde a cirurgia de ontem. Roberto Calil Filho disse ainda que o procedimento deve durar cerca de uma hora e não será realizado em um centro cirúrgico. A evolução do presidente foi ótima. O presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Ok. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de cateterismo, que ele vai embolizar a chamada artéria meningia. A vermelha aqui, fica ligado. Por quê? Quando você drena o hematoma, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meningia ainda causarem um pequeno sangramento. Entendeu? Então, isso não é impossível acontecer. Este procedimento complementar ao procedimento cirúrgico é para minimizar o risco de, no futuro, isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais. É um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. Então, esse é um procedimento relativamente simples. Evidentemente, se esperou uma evolução extremamente boa do presidente para ir à frente nesse procedimento. Para a gente reduzir mais ainda essa chance, a gente faz esse procedimento. E, como o Calil já falou, desde o momento zero, dentro do centro cirúrgico, já existia essa programação. O que faltava era a gente bater o martelo em qual dia ou em qual momento seria a melhor hora de fazer, que foi discutido hoje em visita médica. Os médicos disseram que foi o próprio presidente Lula quem pediu que a informação do novo procedimento fosse divulgada hoje, no boletim do hospital. E que o procedimento não deve atrasar a previsão de alta de Lula no começo da semana que vem. Esse procedimento não atrasa a alta, não fica mais tempo em ter por causa disso. A discussão é retirar o dreno já durante o procedimento. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou números que mostram o avanço de facções criminosas do Sudeste na Amazônia Legal. E elas já estão presentes em três de cada dez cidades da região. Dezenove facções criminosas ligadas ao narcotráfico atuam em pelo menos 260 cidades da Amazônia Legal. O dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que traz outro alerta. A presença do crime organizado nessa área cresceu 46% em 2024, na comparação com o ano passado. A aliança entre as facções e os grupos criminosos locais e a importância estratégica da rota amazônica para a droga, que vem de países vizinhos, estão entre os fatores que contribuem para a expansão do crime organizado na região. O relatório mostra que as facções geram conflitos para dominar territórios, promovendo o desmatamento, a extração ilegal de ouro e outros crimes. Os conflitos estão acontecendo, muitas vezes em terras indígenas, muitas vezes obrigando os indígenas a trabalharem quase como um trabalho escravo em relação ao minério, a lógica do controle armado pelas facções. O estudo também aponta uma relação entre as atividades ilegais e os homicídios. A taxa de mortes violentas e intencionais na Amazônia Legal está em 32 a cada 100 mil habitantes. Embora tenha diminuído, esse número está mais de 40% acima da média nacional. Leilana perdeu o filho em setembro deste ano, vítima de um assalto em uma praça de Macapá. Não poder usufruir do que a gente tem do nosso suor, porque a gente não pode bem ali com medo de ser assaltado. É desesperador. O meu filho só tinha 15 anos. Os especialistas dizem que é preciso qualificar os mecanismos para combater a lavagem de dinheiro e integrar as instituições de segurança pública, estaduais, federais e os órgãos de controle ambiental e da justiça para frear o avanço do crime organizado na Amazônia. Ambientalistas alertam que o controle exercido pelas facções dificulta o fortalecimento de atividades sustentáveis na região que vai sediar no ano que vem a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O meio ambiente também sofre muitas das consequências, porque esses grupos passam a operar outros mercados, seja financiando o crime ambiental, seja financiando a própria grilagem de terra. A Polícia Federal prendeu dois suspeitos de garimpo ilegal no Pará. Sete pessoas estão foragidas. Segundo os investigadores, o grupo transportava o ouro extraído clandestinamente de terras indígenas e movimentou 4 bilhões de reais. A polícia prendeu carros de luxo e armas, sequestrou bens estimados em mais de 600 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, uma operação contra adulteração de leite prendeu o dono de um laticínio e outras quatro pessoas. A investigação viu indícios da adição de soda cáustica e de água oxigenada para regular a acidez e aumentar a durabilidade do leite. Os promotores descobriram depósitos clandestinos onde seriam reaproveitadas toneladas de leite em pó vencido. O leite era distribuído em merenda escolar e supermercados e ainda era exportado para a Venezuela. A Dielat afirmou que as suspeitas de irregularidade são infundadas, que permanece à disposição para demonstrar a excelência dos produtos e o cuidado na elaboração e que decidiu paralisar as atividades temporariamente. A Polícia Civil de Pernambuco indiciou quatro pessoas pelo desabamento do telhado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife. Elas vão responder por lesão corporal e homicídio com dolo eventual. O acidente foi seis dias depois da instalação de placas solares, em agosto. Duas pessoas morreram, 25 ficaram feridas. No Paraná, caminhoneiros estão tendo prejuízos com interdições nas estradas causadas pela chuva. Os caminhões parados lotam o posto de combustível, mas a rodovia está vazia. Desde sábado, a BR-277 está fechada em Guarapuava, no Paraná. As chuvas fortes causaram deslizamentos de terra, que bloquearam a pista. O Marcos já perdeu as contas de quantos dias está sem seguir viagem. Sábado, domingo, segundo, hoje é terça, né? Quatro dias. Quarta hoje. É quarta, cinco dias. A preocupação dos caminhoneiros agora é com as cargas de produtos perecíveis. Chegou mais um companheiro meu ontem de noite, daí hoje fizemos a troca de fio para colocar no container dele, para resfriar, para ver se não dá nada, nenhum problema com a carga. A BR-277 é o principal acesso ao porto de Paranaguá. Também é caminho para o porto de Santos. As rodovias que servem de alternativa têm pouca estrutura para caminhões pesados. Por isso, não são recomendadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem. Em todo o Paraná, são sete pontos de bloqueio em estradas federais e estaduais. Se somar os impactos do prejuízo ao aumento do frete, tem um total de prejuízo de dois milhões de reais por dia. Saindo do interior do estado, este é o ponto máximo da BR-277, aonde os motoristas conseguem chegar. Daqui de Guarapuava, não tem como seguir pela estrada em direção a Curitiba e Paranaguá. Desde ontem, o tempo firmou. Hoje, bombeiros usaram jatos de água para ver se há risco de novos desmoronamentos e adiantar a limpeza da pista. Não há nenhuma previsão de liberação, que os trabalhos vão ser demorados, vão ser trabalhos delicados. Então, nesse momento, não posso garantir nenhuma previsão. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata Fachel e boa noite para você. Amanhã, a previsão é de tempo firme nas áreas amarelas. Maior parte do Nordeste, de São Paulo, na faixa de Mato Grosso do Sul e em quase todo o Sul. No Paraná, onde estradas estão bloqueadas por causa de temporais, pode chover um pouco no litoral. Em Curitiba, só garoa e de manhã. O dia começa frio por lá, com 14 graus. Em Porto Alegre e Florianópolis, 18 e 19. Amanhece bem mais abafado em Salvador, Aracaju, Maceió e Teresina. Mínimas de 24 a 26 graus. À tarde, calor de 30 graus em Aracaju, 31 em Porto Alegre, 32 em Salvador e Maceió e 36 em Teresina. 10 graus a mais do que em Floripa, em Curitiba 25. Vamos falar agora das regiões com risco de temporal. Grande parte do Amazonas, do Pará, de Mato Grosso, Rondônia, sul do Acre, norte do Espírito Santo e principalmente o litoral sul da Bahia, onde a probabilidade de alagamento e deslizamento é maior. Em Ilhéus, estão previstos 25 milímetros de chuva. Em Manaus, 30. Em Porto Velho e Rio Branco, 35. Volumes grandes para um dia. O tempo abafado ajuda a formar nuvens carregadas e as instabilidades aumentam ainda mais por causa dessa circulação de ventos e por uma frente fria no oceano. Por isso, Vitória tem possibilidade de pancadas de chuva. Condição parecida em Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. As temperaturas variam de 27 a 29 graus. No Rio, os termômetros chegam aos 30 e de sexta-feira a domingo, 31, 32. A chuva ganha força no fim de semana, mesma situação da capital paulista. Amanhã e depois, pouca chuva com 27 e 29 graus. No sábado, esquenta menos, 25 graus e chove muito, 40 milímetros. Chuvarada que vem com mais uma frente fria. Ela vai se formar a partir de um novo ciclone extratropical. O ciclone vai surgir no Rio Grande do Sul mais para a noite de sexta-feira. As tempestades vão começar pelo oeste gaúcho e podem provocar inundações e ventos fortes. Até amanhã, Renato e Fachel. Boa noite, Eliana. Em Porto Alegre, os voluntários que trabalharam e ajudaram na enchente histórica ganharam hoje uma homenagem. Às margens do Guaíba, a obra em aço representa o heroísmo daqueles que salvaram milhares de pessoas. Heróis anônimos de todo o Rio Grande do Sul, gente de Belém do Pará, gente do Ceará, da Bahia, de tudo quanto é lugar. O artista que assina a escultura também atuou nos resgates. Dei no quarto distrito aqui em Porto Alegre com o caiaque. Uma emoção indescritível. A parte de cima do barco é a representação dos resgatados e dos resgatistas. E a parte de baixo são pessoas, é a representação das pessoas que estão dando suporte, estão ajudando a toda a operação. A obra retrata a real dimensão da enchente. O barco, suspenso a 1,75 metros do chão, simboliza o nível que a água chegou em alguns pontos do Centro Histórico de Porto Alegre. A escultura foi instalada em um local simbólico. Uma das principais áreas de resgate da cheia de maio. A usina do gasômetro, um ponto turístico, se transformou durante o período da enchente em centro de apoio para centenas de salvamentos. 183 pessoas morreram na tragédia. 27 continuam desaparecidas. Sete meses depois, a orla de Porto Alegre retomou a sua função de lazer. Mas a memória ficará guardada. O Ministério da Defesa divulgou hoje o calendário para o alistamento militar voluntário feminino. Mulheres que completarem 18 anos no ano que vem poderão se inscrever de 1º de janeiro até 30 de junho. Serão 1.465 vagas no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, em três estados e no Distrito Federal. O alistamento militar é obrigatório para os homens. Os rebeldes que tomaram o poder na Síria estão analisando a situação financeira do governo enquanto buscam reconstruir o país. Em mais um sinal do fim da era Assad, rebeldes atearam fogo ao mausoléu que guarda os restos de Hafez al-Assad, que governou o país durante 29 anos e é o pai do ditador deposto. Mas o novo governo interino da Síria quer diminuir a sua imagem de extremista e faz as contas com as finanças do país. Os resultados são os piores possíveis. A Síria não possui reservas em moeda estrangeira nos seus cofres. O primeiro-ministro interino, Mohamed Al-Bashir, disse ao jornal italiano Corriere della Sera que tem apenas libras sírias cotadas a 35 mil por um dólar. Mohamed Al-Bashir declarou que pretende trazer de volta milhões de refugiados sírios e fornecer serviços básicos. Enquanto americanos e europeus discutem o fim das sanções econômicas, a Suíça informou hoje que os seus bancos têm mais de 100 milhões de dólares em bens congelados de pessoas e instituições ligadas ao regime de Assad. O líder dos rebeldes, Al-Jolani, disse que os governos estrangeiros não devem se preocupar. As pessoas estão exaustas e não querem entrar em outra guerra. O país caminha para o desenvolvimento, reconstrução e estabilidade, disse ele. Teme-se que disputas entre grupos rivais mergulhem a Síria em um novo caos. Forças kurdas apoiadas pelos Estados Unidos e rebeldes apoiados pela Turquia chegaram a um cessar-fogo no norte com a mediação dos Estados Unidos. No Vaticano, hoje o Papa Francisco fez um apelo aos diversos grupos religiosos da Síria para que caminhem juntos e em paz. Foi o seu primeiro comentário público sobre os acontecimentos em território sírio, desde a queda de Bachar al-Assad. Espero que eles encontrem uma solução política que, sem outros conflitos ou divisões, promovam responsavelmente a estabilidade e a unidade do país, disse Francisco. Daqui a pouco, o COPOM eleva os juros em um ponto percentual e prevê novas altas nas próximas reuniões. A Polícia Federal indicia mais três militares no inquérito sobre o golpe de Estado. A política monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia brasileira em um ponto percentual, para 12,25% ao ano. A decisão foi unânime. Na reunião anterior, a alta tinha sido menor, meio ponto percentual. O COPOM avaliou que o ambiente externo permanece incerto, principalmente por causa dos Estados Unidos e que as expectativas para a inflação aqui no Brasil pioraram. O comitê afirmou também que tem acompanhado o impacto recente do comportamento das contas públicas e indicou mais duas altas de um ponto percentual nas próximas reuniões, em janeiro e em março. Em outubro, o setor de serviços cresceu 1,1% e atingiu o novo recorde da série histórica que começou em 2011. O resultado foi puxado por transportes. Em 12 meses, o setor de serviços teve alta de 2,7%. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está, nesse momento, analisando o parecer do relator Eduardo Braga, do MDB, sobre a regulamentação da reforma tributária. A sessão foi aberta com uma nova apresentação do relator Eduardo Braga, do projeto que detalha as regras de cobrança e alíquotas dos dois impostos de valor agregado, o CBS, administrado pelo governo federal, e o IBS, por estados e municípios. Eles substituem cinco tributos que existem hoje. CBS e IBS serão cobrados no local onde o bem é comprado e o serviço prestado. Braga manteve as principais regras aprovadas em julho pelos deputados, como a lista dos produtos da nova Cesta Básica Nacional, que não vão pagar imposto. Alíquotas menores para medicamentos da farmácia popular e destinados a tratamentos de doenças complexas, como câncer, AIDS e diabetes. Braga também incluiu fraldas na lista. E o cashback, o mecanismo que vai devolver impostos para a população inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. O relator no Senado propôs algumas mudanças. Alterou a lista de produtos que sofrerão a cobrança do imposto seletivo, chamado de imposto do pecado, entre eles cigarro e bebidas alcoólicas. O relatório de Braga incluiu armas e munições na lista. O projeto prevê que a soma das alíquotas do CBS e IBS não ultrapasse 26,5%. O Ministério da Fazenda aponta que as mudanças feitas na Câmara e por Braga no projeto enviado pelo governo elevaram esse índice para 28%. Ainda assim, muitos senadores apresentaram emendas para favorecer mais produtos e serviços com isenções. Depois de cinco horas de debates, o processo de discussão foi encerrado. Eduardo Braga vai apresentar um novo relatório. E segundo o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, do União Brasil, o relatório será votado integralmente esta noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, convocou uma sessão extraordinária para amanhã, quando o relatório será votado também no plenário. A Quest Consultoria divulgou hoje uma pesquisa com a avaliação que os brasileiros fazem do governo Lula. A Quest perguntou se os entrevistados aprovam o trabalho do presidente. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Em dezembro do ano passado, 54% aprovavam o trabalho do presidente Lula. Em fevereiro deste ano, 51%. Em maio, 50%. Em julho, 54%. Em outubro, 51%. E agora, 52%. 43% desaprovavam o trabalho de Lula um ano atrás. Em fevereiro, 46%. Depois, 47%, 43%. Em outubro, 45%. E agora, 47%. 3% não souberam ou não responderam em dezembro passado e em fevereiro. 2% em maio, 3% em julho, 4% em outubro e agora 1%. A Quest também pediu que os entrevistados avaliassem o governo de uma maneira geral. Em dezembro, 36% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em fevereiro, 35%. Em maio, 33%. Em julho, 36%. Em outubro, 32%. E agora, 33%. 32% consideravam o governo Lula regular em dezembro passado. Depois, 28%, 31%, 30%, 33% e agora 34%. 29% avaliavam o governo Lula de maneira negativa. Na sequência, 34%, 33%, 30% e 31% nas duas últimas pesquisas. Não souberam ou não responderam, 3% em dezembro, fevereiro e maio. E 4% nas duas rodadas seguintes. Agora, 2%. A Quest entrevistou 8.598 pessoas com 16 anos ou mais da quinta-feira passada até anteontem. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje um projeto que retoma o voto impresso nas eleições. O texto prevê a abertura da urna diante dos fiscais. Cada voto seria retirado um a um e lido em voz alta. A soma seria comparada com os dados da urna eletrônica. O texto ainda precisa passar pelo plenário, da Câmara e pelo Senado. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás condenou o governador Ronaldo Caiado por abuso de poder político e caçou o registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, ambos do União Brasil. O TRE ainda determinou que eles fiquem inelegíveis por oito anos. Caiado e Mabel foram investigados por usar o Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual, em eventos de campanha nas eleições de outubro. As defesas negaram as acusações e já recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal indiciou hoje mais três pessoas no inquérito que investiga o plano de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Os novos indiciados são todos militares. E a Polícia Federal detalhou a participação de cada um deles no plano para impedir a posse do presidente Lula. Aparecido Andrade Portela é militar da reserva e suplente da senadora Tereza Cristina, do PL. De acordo com a PF, ele fazia ligação entre o governo de Jair Bolsonaro e financiadores de manifestações antidemocráticas. Ele visitou o Palácio da Alvorada pelo menos 13 vezes em dezembro de 2022. Reginaldo Vieira de Abreu é coronel do Exército e foi chefe de gabinete do então secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, general Mário Fernandes, que também foi indiciado por participação na trama golpista. Reginaldo foi acusado de disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral. E ainda de acordo com a PF, no dia 16 de dezembro de 2022, Reginaldo imprimiu no Palácio do Planalto o documento gabcrisegsi.doc, que seria utilizado para assessorar Bolsonaro após o golpe. O terceiro indiciado é o tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo. Ele foi preso na operação que investiga a tentativa de assassinato do presidente Lula e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Os três foram indiciados por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E isso só foi feito agora porque os investigadores estavam analisando o material apreendido na operação e os depoimentos dados pelos investigados. Esses três nomes se juntam aos outros 37 indiciados nesse inquérito, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa dele, General Braga Neto. Os indiciamentos de hoje também serão analisados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. A previsão é que até fevereiro a PGR apresente ao Supremo Tribunal Federal as denúncias contra os investigados que, na avaliação do Ministério Público Federal, teriam responsabilidade no plano para dar um golpe de Estado. Agora à noite, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza que investigados possam registrar armas de fogo. Hoje, o Estatuto do Desarmamento proíbe essa prática para pessoas que respondem a inquérito ou processo criminal. Pelo novo projeto, o registro só seria proibido para quem estiver sendo investigado por crimes contra a vida, sexuais ou com grave ameaça. A proposta traz ainda um dispositivo que, na prática, amnistia quem tem arma ilegal. Ainda, segundo o texto, quem possui arma de fogo não registrada ou com registro vencido, poderá fazer o pedido em no máximo um ano a partir da publicação da lei. O texto agora volta para o Senado. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre o marco civil da internet. O ministro Luiz Fux votou pela responsabilização das redes sociais e empresas de tecnologia pelo conteúdo que publicam. Essa foi a quinta sessão de julgamento. Os ministros discutem dois recursos sobre a validade do artigo 19 do marco civil da internet, em vigor desde 2014. O artigo diz que as redes sociais e plataformas digitais só são responsabilizadas por danos causados por conteúdos ofensivos publicados por usuários, se elas se negarem a obedecer a uma decisão judicial determinando a remoção do conteúdo. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações, votou para considerar inconstitucional o artigo 19. Toffoli defendeu que, nos casos de conteúdos ofensivos ou ilícitos, como racismo, as plataformas digitais devem agir a partir do momento que forem notificadas de forma extrajudicial, ou seja, pela vítima ou seu advogado, sem necessidade de aguardar uma decisão judicial. O ministro defendeu ainda que, em situações graves, as plataformas devem retirar o conteúdo mesmo sem a notificação extrajudicial. Toffoli entendeu que, se as plataformas digitais deixarem de agir, passam a ser responsabilizadas. Hoje foi a vez de o ministro Luiz Fux votar. Relator da outra ação, Fux também considerou que o artigo 19 do Marco Civil fere a Constituição. Da mesma maneira que Toffoli, Fux defendeu que a remoção de conteúdos considerados ofensivos ou irregulares, deve ser imediata, assim que a vítima notificar a plataforma. O que diz a Constituição de 1988 nos direitos fundamentais em cláusula pétrea? São invioláveis a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Entendo que não se compatibiliza com a Constituição um regime de responsabilidade civil que exonere amplamente as empresas provedoras de aplicações de internet de atuarem no limite de suas possibilidades para a preservação de direitos fundamentais, lesados em decorrência de conteúdos postados em suas plataformas. Principalmente quando são pré-avisadas. Tira isso, que isso é violador. Notificada, comprovada. No voto, o ministro Luiz Fux defendeu que serão considerados ilícitos os conteúdos que veiculem discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e apologia a golpe de Estado. Que as plataformas sejam responsabilizadas caso não hajam a pós-notificação extrajudicial. Que as empresas criem canais para receber denúncias sob sigilo. E que as empresas devem monitorar ativamente os conteúdos publicados. Fux também rebateu o argumento de que a remoção de conteúdo ilícito pelas empresas fere a liberdade de expressão na internet. O direito fundamental à liberdade de expressão impõe que se garanta provedores de internet imunidade civil por conteúdo gerado por terceiros, ou seja, eu não tenho nada com isso. Olha que zona de conforto. A plataforma chega e diz assim, não, não tem condições, não tem como tirar. Não tem como tirar. Deixa isso aí. Isso é para garantir a liberdade dos negócios. E como é que garante a liberdade dos negócios? Degrada a pessoa. Mas por que isso garante o aumento dos negócios? Porque isso circula. Isso viraliza. E quanto mais clique na viralização da degradação, aparecem mais anúncios. Rende mais dinheiro. O julgamento foi interrompido após o voto. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, marcou a continuação da análise para a semana que vem, véspera do recesso do judiciário. Como ainda faltam nove votos com apenas duas sessões, tudo indica que o julgamento só vai terminar em 2025. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que proíbe o uso de celulares para todos os alunos da educação básica. O aparelho só vai ser permitido em casos excepcionais, como questões pedagógicas, de saúde ou de força maior. A proposta segue agora para o Senado. Foram anunciados hoje em Brasília os vencedores da 21ª edição do Prêmio Inovare. A premiação reconhece as contribuições para aprimorar a justiça brasileira e tem o apoio do Grupo Globo. É navegando sobre o velho Chico que os jovens estudantes aprendem. Vocês não têm uma oportunidade única de fazer o certo. Da mesma forma que os nossos cílios e aqueles não protegem os nossos olhos, a mata ciliar vai proteger contra diversos processos de degradação. A educação ambiental é uma das frentes do Programa de Fiscalização Preventiva Integrada na bacia do Rio São Francisco. Começou em 2002 na Bahia. Hoje já é um mutirão com ministérios públicos de mais quatro estados e 95 instituições em defesa do Rio. A fiscalização envolve ações de campo, ouvindo a própria comunidade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Que a gente tenha água mais de qualidade. O importante é a água. Tudo que tem impacto ambiental está na mira. Mineração clandestina, uso indiscriminado de agrotóxicos, lixões. A ideia é proteger a bacia como um todo. Esse trabalho sistêmico em que a bacia é um só corpo. O rio e o povo unidos aí e um sem o outro não existe. A iniciativa venceu a categoria Ministério Público da 21ª edição do Prêmio Inovare. O Prêmio Inovare é uma realização do Instituto Inovare, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Advocacia-Geral da União, de Associações Jurídicas e do Conselho Nacional de Justiça. E tem o apoio do Grupo Globo. Todos são iguais perante a lei. É o que dizem a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas como fazer valer o direito para quem está distante do sistema judicial? A resposta vem sendo construída há 23 anos. É o Programa de Formação dos Operadores Indígenas de Direito. A ação vencedora na categoria Advocacia capacita e assessora lideranças nas áreas penal, ambiental, administrativa e fornece uma nova concepção de cidadania. Cada comunidade tem que ter seu regimento comunitário, porque cada comunidade se organiza da forma diferente, tem a sua cultura, tem a sua crença, tem a sua tradição. Mas a luta, o movimento é um único só, é uma voz só. E do olhar apurado de uma comunidade tradicional no município de Portel, no Pará, surgiu uma denúncia. Bandidos estavam enganando moradores. Para receber cestas básicas, eles teriam que assinar documentos que depois serviriam para uso irregular da terra e como fonte de créditos de carbono. Uma empresa se instalou, mapeou a área e a gente não sabia. Quando nós fomos verificar o cadastro ambiental rural coletivo, apareciam o cadastro empresarial, o cadastro individual, em cima do cadastro coletivo da comunidade. Porque ninguém sabia quem era quem que estava ali dentro. Apareceu inúmeras empresas e a gente tinha que saber e entender realmente. E até porque o mercado também é novo, né? Os créditos de carbono são comercializados legalmente e servem para compensar a emissão de gases do efeito estufa. A Defensoria Pública do Pará desenvolveu uma metodologia de monitoramento permanente. Imagens de satélite permitem verificar se a área de onde o crédito está sendo comercializado está mesmo preservada. Nos casos de má-fé, os registros dos projetos são cancelados. A iniciativa de combate à grilagem de carbono foi vencedora do Prêmio Destaque. Grilagem de carbono é a apropriação criminosa de terra pública para uso como fonte de crédito de carbono. A proteção mesmo, ele envolve as garantias prévias das comunidades, ele envolve efetivamente uma análise do combate realmente ao desmatamento e outras frentes. Então o projeto é para mim, é para você, mas é sobretudo para as comunidades tradicionais. A cerimônia de premiação foi hoje no Supremo Tribunal Federal. A proteção do meio ambiente é uma questão fundamental para a humanidade. Nós escolhemos esse tema exatamente porque nós queremos captar iniciativas que possam fazer com que signifique a proteção do meio ambiente a favor da sustentabilidade. O judiciário em todo o mundo, não apenas no Brasil, vem sendo crescentemente chamado para intervir na questão ambiental. Pela percepção de que a proteção ambiental se tornou uma questão de proteção dos direitos humanos. Veja a seguir. O escritor e diplomata Edgar Telles Ribeiro é eleito para a Academia Brasileira de Letras. O Botafogo perde para o Pachuca do México e está fora do intercontinental de clubes. A FIFA anunciou as sedes das Copas do Mundo de Futebol de 2030 e 2034. Daqui a seis anos, Espanha, Marrocos e Portugal vão receber a Copa do Mundo, que também vai ter jogos na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. A Copa de 2034 será na Arábia Saudita. O Botafogo perdeu para o Pachuca e foi eliminado do intercontinental de clubes. São muitas sensações. E está aqui hoje, é um sonho. Não tem nada que se possa comparar com isso. Meu pai é botafoguense, meus irmãos botafoguenses. Então estou vivendo um sonho e vivendo um sonho com o meu maior amor, que é meu filho. Uma das sensações dos jogadores do Botafogo é de cansaço. O time foi campeão brasileiro no domingo e, na sequência, encarou uma viagem Rio de Janeiro-Dorra de mais de 17 horas. Não completou nem dois dias no Catar e já estava em campo novamente, enfrentando o Pachuca, do México, na estreia do Mundial de Clubes. Então era Botafogo contra o fuso horário, contra o sono desregulado, contra os músculos exaustos. O Pachuca aproveitou e, no segundo tempo, enfileirou uma sequência de gols. O marroquino Zama Idrissi recebeu a bola na esquerda, driblou o Alain, tabelou com o companheiro e depois deixou Adrielson e Barbosa no chão para fazer um golaço. Arthur Jorge, então, promoveu as entradas de Júnior Santos, Marlon Freitas, Almada e Savarino. Só que uma saída errada do time criou a oportunidade para o Nelson de Ossa fazer o segundo gol. O Botafogo foi para cima e deixou espaços para o contra-ataque. O autor do segundo gol, o De Ossa, virou o jogo para o autor do primeiro gol, o Idrissi, que encontrou o terceiro artilheiro do dia. Rondon fechou o placar abreviando o sonho alvinegro de conquistar o Mundial de Clubes pela primeira vez. A partida valia até um troféu e o Pachuca levantou o prêmio do Derby das Américas, o jogo entre os vencedores da Libertadores e da Liga dos Campeões da América Central e do Norte. O resultado hoje não foi aquilo que nós queríamos, nada apaga daquilo que muito bom fizemos esta temporada. Hoje não foi um jogo bom da nossa parte. A eliminação na estreia do Intercontinental de Clubes não apaga a temporada histórica do Botafogo com dois títulos importantes, a Libertadores e o Brasileirão. No ano que vem, a equipe ainda vai disputar o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O grupo está de parabéns por tudo o que conquistamos durante a temporada. Felizmente as coisas não aconteceram, levantar a cabeça, porque ano que vem a gente tem muita coisa para disputar. E futebol é isso aí. O escritor e diplomata Edgar Telles Ribeiro foi eleito hoje para a Academia Brasileira de Letras. Edgar Telles Ribeiro foi o primeiro candidato a se inscrever para a vaga da cadeira 27. O novo imortal da Academia Brasileira de Letras foi escolhido entre outros 11 nomes que mantiveram a candidatura até hoje e venceu por ampla maioria. Recebeu 28 de um total de 36 votos. Telles Ribeiro tem 80 anos e a 35 se dedica à literatura. Escreveu 14 livros, entre romances e contos, que abordam temas políticos, aventuras e o ofício de escrever. Eu acho que os jovens precisam explorar a possibilidade de se descobrirem eles próprios contadores de histórias e começar a contar histórias para os amigos, para os outros, para os professores, para quem eles puderem. E com isso, quem sabe, descobrirem uma vocação. A cadeira 27 estava à espera do novo ocupante desde outubro, quando se despediu do poeta, filósofo e compositor Antônio Cícero. Numa academia que tem abraçado múltiplas expressões literárias, Edgar Telles Ribeiro traz também uma bagagem do cinema. Seu primeiro livro foi escrito originalmente como tema para um filme. O Edgar Telles Ribeiro, diplomata, um homem de letras, um ativista da vida cultural, uma das características mais recentes manifestada pela academia é exatamente esse sentido de pluralidade. Edgar Telles Ribeiro traz ainda a arte da diplomacia para a BL. Foram quase 50 anos de carreira no Itamaraty. Ele foi eleito por ser um romancista, mas como diplomata ele também trabalhou sempre na área cultural. Trabalhou inclusive com o Gil, quando o Gil foi ministro da cultura. Então ele tem mais essa vantagem para a academia. Essa troca é riquíssima. E quanto mais nós trabalharmos com essa troca cultural, mais ricos nós ficaremos e mais ricos ficarão os nossos interlocutores. O Jornal da Globo é depois de Avisa Lá Que Eu Vou. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Alô Brasil, é hoje dia do pessoal dar aquela conversa. Caprichada na arquibancada, lotada do jeito que a gente gosta. Gravado espetacular, grandes craques para fazer o espetáculo do futebol. O bicho vai pegar. Ao vivo, exclusivo. Está chegando a hora. Teremos Borussia Dortmund. E Barcelona. Fala, galera. Direto de Dortmund na Alemanha. Aqui estamos. Signa o Iduna Park, que é o palco do jogo. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine. Caio Ribeiro para comentar cada lance. E que grande confronto temos hoje. A parada aqui é Borussia Dortmund contra Barcelona. Expectativa de jogo disputado. De uma partida boa para se acompanhar, Villani. Ótimo desarme, interrompe o ataque. O lado do campo está aberto. Desce o Barça. Atenção. Escanteio a favor do Barcelona. Escanteio. Rafinha bateu. Ai, ai, ai. Tirou mal. Bom corte. A jogada era boa. Bem pressão do ataque na saída. Todo mundo de olho nesse cara. O Caio Ribeiro explica o porquê. A habilidade dele costuma chamar a atenção em campo. Villani é daqueles jogadores que chamam o público para o estádio. Biancouto. Biancouto. Toma a bola no campo de defesa. Conde. Acortou. Lamini. Amal. Amal. Desarma. Sol a bola. Guiracir Robert Lewandowski Lewandowski Na medida, atenção que bola Defendeu Vai mostrando sempre o vício goleiro Rierson Sobe a bandeira O impedimento estava adiantado Conduz a bola para o ataque Retoma uma bola na defesa Numa boa Escanteio para o Barça Tentando passar a frente no placar Tem um escanteio curto Outro escanteio por aí Rafinha, bola viaja para a área Despaixa a bola dali Tem falta para o Borussia Dortmund O juiz apita Final da primeira etapa E Caioba Teve gente que não entrou bem em campo No primeiro tempo, pelo menos Foi uma atuação apagada No primeiro tempo Ele fez pouco Ou quase nada Para colocar o time em vantagem Bola rolando Na segunda etapa, Caio Quem sabe melhora Tomara O jogo no primeiro tempo Ficou muito disputado No meio de campo Faltou objetividade Para as duas equipes Guiracir Schlöterbeck Schlöterbeck Servul Guiracir Sem medo A marcação Cobre poeira O Barcelona Vai para cima Atenção Robert Lewandowski Robert Lewandowski Está com espaço Para avançar Olha A ponta do dedo Desvia por cima É escanteio 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 cobrado Atenção Chega bem demais O gol era quase certo Tem apoio chegando por ali Gruza na área O Lewandowski Vai bem Liga defesa Toma numa boba Pode sair o contra-ataque Eu quero ver Perde a bola Que chance No contra-ataque desperdiçado Acelera Acelera Ele para Leva Lewandowski Gol Olha aí no replay A defesa vacinou E aí não tem muito o que fazer Sem marcação Fica fácil Demorou Mas está aí o placar Aberto Segundo tempo A gente passa da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Para a bola rolar Recupera a bola Sem falta Elas saem Arreveço Para o Barcelona Substituição No Borussia Dortmund O lado do campo Está aberto Desce o Barça Atenção Corta o passe Vem a defesa Precisa no lance Vai carregando Dá para tocar Atenção Pode sair o contra-ataque Escanteio Olha aí O pessoal me esfregando a bola Para tentar um empate no final Vamos ver quem entra Vamos ver quem entra e quem sai no Borussia Dortmund Bate curto Bate curto Quero ver Atento Arrepia o cruzamento Rafinha Carrega a bola Carrega a bola Vai fazendo o que pode Sentindo dor claramente Fora do jogo O Barcelona O Barcelona vem para o ataque Perde a bola Acaba a chance do ataque Olha lá Olha lá Cantuava a esquerda Está acabando o jogo Última volta do ponteiro do relógio Minhaque Penha Fim de papo O juiz encerra o jogo Borussia Dortmund vai para o chuveiro com a derrota Foi um jogo decidido no detalhe Um golzinho só de diferença Derrota